Música Parquinho Bolinha de gude Bolinha De gude E vocês vão comprar bolinha? É bolinha de gude Sofia, você vai escolher uma bolinha? É, eu ainda não Sei qual Não sabe? Eu quero essa Mas será que vai sair essa? Ou vai da Argentina Qual você quer? Essa daqui? Mas é muito difícil eu acho Vai da Argentina Você não acha não? Um dia eu já ganhei uma do Canadá, gigante É mesmo? Sei E você, sopinha, você já tirou bolinha aqui? Sim E você ganhou qual? Eu ganhei Ó Uma Uma dessa É? Eu queria muito essa florida Mas Hoje eu tenho Essa A gente escolheu duas transparentes É mesmo? A gente escolheu duas transparentes Não, eu quero essa daqui Da Argentina O Lucas, ele quer essa Azul com branca É da Argentina E você, Sofia? Mostra pro pessoal qual que você quer Essa Essa, né? Roxa, não é? Eu tô vendo rosa Ai meu Deus Será que... Meu Deus Lucas Filho Vem ver Olha Tem um enfeite de Natal aqui no restaurante Olha Sofia, que bola mais linda Você já montou a árvore de Natal lá na sua casa? Já não, mas logo logo eu já vou Ah, tá E você, Lucas Filho? Você já montou a árvore de Natal lá na sua casa? Não, que vamos... Não vou falar Não é surpresa Senão eu ia falar de voz Não pode contar Eu não vou falar de pele É Sofia, pega lá a sua moedinha pra ele pegar a bola Cadê? Já Cadê? Saiu Lucas Filho É branca com verde Eu quero tirar uma também Você quer também, papai? Eu quero tirar Mas eu não tenho moeda Eu tô com bolso Os furados, papai Tô sem moeda Tô sem pede lá e eu pago na conta depois Agora é a vez da Sofia Quanta moeda de moeda tem aí? Não, Sofia, aqui, ó Olha, deixa eu fazer pra você, Sofia Não, já tem uma moeda aí, já tem Agora não, me dá Não, não pode aí, Sofia Deixa ela girar, Lucas Filho Deixa ela girar Calma, gente Ai Ai, meu Deus Caiu Não, acho que tem que girar aqui Pra ver se ir de trás Olha Vai, Sofia Coloca outra moeda Vamos ver se vai dar certo Gira Saiu Cadê a bolinha? Ah, não, acho que agora Agora tem que colocar a moeda da Sofia Isso, agora vai Agora, não, agora tem que colocar a outra moeda aqui, não? Ah, não, acho que tem que girar Gira, Sofia Não dá Tem que ser aqui Ah, é, coloca a outra aqui, Sofia Gente, que confusão Pra colocar essa moeda Vai, gira, Sofia Vamos ver Caiu Deixa Olha Você gostou, Sofia É da Alemanha Agora é da moeda do João Que linda Eu também tenho a coedinha Agora é a vez do João Eu também tenho mais uma coedinha, pode Lucas Filho, você já foi Agora é a vez do João O João quer essa, calma 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 que a mãe da Sofia A Sofia está girando a moeda Vai, a mãe gira forte Eu quero, 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 eu quero Eu quero, João, cadê a minha? Ah, meu Deus Meu Deus Eu acho que a Sofia vai gostar dessa Porque é rosa João, você conseguiu? Aqui nesse, gente, esse tá estragado Ah, tá Vamos botar uma Ó, para a mão, para a mão, para a mão Vê Que linda Deixa eu ver, Sofia, mostra aqui Que linda Que linda Que linda É uma gigante Que linda Eu quero Eu quero Um A da Argentina Olha Deixa eu ver Deixa eu ver Já tem uma moeda Deixa eu ver, Sofia, mostra aqui Olha, o papai conseguiu um monte de moedas Você já quer trocar, Lucas, filho? Mas agora é a vez do João Deixa eu ver, João, mostra aqui Agora é minha vez, agora é minha vez Eu quero a do México, eu quero a de algum país Ou do Brasil Votou Vem uma toda laranja Laranja Calma, gente, calma Deixa eu ver, Sofia Olha Que legal Aqui, eu vou te dar mais uma moeda Deixa eu ver, João Ai, por favor Segura, segura Mãe, segura Me dá sorte Me dá sorte Ai, meu Deus Então, será qual bolinha que vai sair agora pro Lucas, filho? Olha Olha Ah, mas legal Ah, é legal Ah, é legal Olha Olha Que bolinha maluca A doceira As doceira também são, me dá Deixa eu ver Deixa eu ver Joga essa bolinha Olha Olha Meu Deus Que festival de bolinhas Oi, João Vamos só te chamar de novo Se sair azul é dos meninos É doceira Se sair rosa é das meninas Olha 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 Os meninos voltaram de menina. Meu Deus. Essa aqui. Essa é de menina. Acabou o dinheiro, João. Ah, meu Deus. Acabou o dinheiro. Poxa. Ó, vem cá, Sofia. Vamos sortear mais. Então, você e a Sofia. Os dois juntos. Ai, meu Deus. Olha. Qual que é essa? Qual que é ela faz filho? Qual que é ela faz filho? Nigéria. Ah, tá. Nossa, deixa eu ver. Você tá o rei das bolinhas, hein, cara. Meu Deus. Olha aqui. Vamos ver. Vamos ver, vamos. Muito pouquinho essa. Vai baixinho. Olha. Nossa. Meu Deus, essa bolinha maluca. Vamos aqui dar tchau pro pessoal? Vamos. Sim, gente. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vamos deixar o seu likezinho e se inscrever no canal. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.